Folk, 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 folk Sabe que nós é muito enjoado, eles olham e pensam, what the fuck? E essa foi com efeito, tipo poker face Cê me invejando ao defeito, eu vejo só da bom face Mano, cê sabe que eu sempre tô calmo, é que nós tem o produto bom Cheio de gin, mocado na sala, fumando, racha ouvindo o som Baralha do Vila! Mano, puto eu, sou Edith, que me fila, é batalha da onde? Baralha do Vila! Oh, 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 oh Eu aqui comé, então você ramela, aqui é Edith, que tá jovem, comece a ver Até pra mim, mas tá ligado, eu tô tranquilo E o bagulho é sério, eu chego no sapatinho Você tá me carando, mas eu não tenho medo O bagulho é muito sério, eu chego, se que eu tô sento Então cê tá ligado, eu tô naquele pique O bagulho é muito sério, eu chego aqui sem desliga, eu parceiro Olha só, te dou um strike E não fizeram é pobre, porque eu sou muito mais raja E que cê tá ligado Aí ó, ah, sabe que nessa fita eu sou genomino Tem strike, cê é pobre ou cê é só, eu conheço, tem, cê é cumprindo Essa aqui é a diferença, eu vou explicar E uma boa que eu faço aqui pra aniquilar Ei, repita agora, meu mano, cê sabe que Eu boto aqui agora e cê é função de MC Então, namorão, você tá de toca Só que tu explora, cê falou de impara E você tá ligado, minha rima que te assombra Dá um alô, ver a linha pro vídeo da sua vergonha Então cê tá ligado, eu não tô de boa E o bagulho é muito sério, eu quero de baixar A saga continua, eu vou ler pro vídeo Minha rede social, mano, eu sou rua Essa aqui é a diferença, eu sou amigão Cê rima com o mic, você só rima com o folhinho e hype Eu nem sou famoso, bagulho é muito sério Eu não rimo com o vato, muito menos com o folhinho Eu rimo porque eu gosto, desde que eu mando essa linha Na moral, na moral, sabe que você é fundido Cê não é famoso, mas eu sei que é seu maior objetivo Cê rima com isso, que eu tô ligado Na fita é netuca, você é frustrado Não, nada a ver eu chegar naquele pique Bagulho é muito sério, eu te explico no de fim Não é por fama, nem por nada Pra mudar a sua mente, essa mente de caralho O que cê tá falando, amigo? Sabe que se arrumei, briga comigo Então, cê é otário Que porra de MC é esse que inventa o próprio dicionário? Enxamilha, votação, certo? Rápido, ligando Pra mim, mostrando as lindas, não mostra a palminha Então, votem só aí, votação, mano Certo? Barulho, baguinho, curtiu as imagens de jogos Barulho, baguinho, curtiu as imagens de voto Voto, 1 a 0 Voto, que tem Opa, ouro, contra, soltério Se vocês vão nessa cultura, como eu amo Essa cultura grita hippie Ordem, ordem Se vocês vão nessa cultura, como eu amo Essa cultura grita hippie Ordem, ordem Cê sabe, mano Que mano não tem a mentição Vite do Tintin Você é tão bom Só que cê sabe, parça Que eu vou além de Tintin e canta Não vai porque nós tem Então, cê sabe, pode ser pá Olha como que eu cheguei nessa pista que vai improvisar Irmão, aqui respeita, você é a polo, mas rap não vem do peito É, o beat é cancan, tipo Tim Tim, de Tim Tim aventura E já chegou seu fim, cê sabe, maluco já deu sua hora Por isso o Rupi tá em limão, mano, que eu faço agora a pinhora Você rimando é mó idiota, é hora de aventura É sim, é Andy, mas eu não tô na sua bota Então cê sabe aqui, sabe que é cada cai É Fábio Assunção com essas rimas do Paraguai Por isso que eu chego no sapatinho, hora de aventura Desculpa, hoje é seu fim Irmão, cê sabe, pode falar o nome do personagem Você não perda porque é meu, sua mó viagem Aqui é o manga mesmo a rima, vai tomar no seu cu Acho que ele é o gestão Thiago com esse clã Dejavu E aí, maluco, cê sabe, maluco já deu sua lá Mandando filagrima, não vem me copiar Por isso que eu já chego no fim, meu clã Dejavu Tu acima Dejavu, porque cê sabe, meu irmão Por isso que agora eu já te mato Que eu vamo, que o récord é seu, é testado Não é Dejavu, nem Dejavan, cê sabe, cê é sequela Pra lutar, mas pra que já te atropelo com a Brasília amarela Você é só um comédia, sabe, eu vou te falar Só sinta esse mundo e ganha nem qualquer bebida Cheguei aqui na disciplina Brasília amarela, não se namora, mas hoje te assassina O não, cê sabe, pode ter meu camarada Você até tentou, mas sua rima já é manjada Ele falou de mamão no assassino, a rima não vira meu fã Contraditório, caiu o avião, cê morre no beat do Tantan Igual você falou, o cavaço construiu Sua rima acabou, e a polo te faliu Terceiro! 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 Adventures of the Ooh, ooh, we Oh, 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 oh Fala de avião, se agora pro seu avião subir, cê precisa tomar azul Essa criança de diferença no meu nome, cê sabe que é bem aqui agora O meu irmão, mano, cê sabe que eu posso estar ali agora, pra ver a vitória e comemora Cê quer falar? Cê é de papo de avião Mano, cê sabe, mano, calcão, eu agora eu trago a inovação Só que você é mau cuzão, mano, por isso o Apollo traz inflamação Esse cuzão é burguês, só viaja de arpense, enquanto o de França eu sou revolução Ei, ei, pra ajudar Ei, ah, ah, ei, sabe o que eu dei? Eu agora rimando, meu mano, eu não sou cuzão Fica em rapa morena, deixei o cuzão de guarilhos pra andar de avião Essa que é a diferença, na moral, nunca abacalho Se hoje em dia eu posso andar de avião, isso foi muito suor do meu trabalho Ele deixou o lusão pra andar de avião, pra que ele cheirar nime-nime Mano, a diferença é que cê não avancou, suporte pra mandar punchline Dura de nata, cara, não cê sabe, o trabalho do papel atrapalho Por isso, meu mano, esse inicial é retardado E por isso, o sofistar, ele é falho Sabe que eu venho agora, meu guta, vou até o fim Larguei o pisão, mas a essência é de rua Tô multa até no check-in Ei, esse aqui cê não entende, meu chão é pra rima, meu foca Cê não entende, meu tio Ei, confia a foda, representa até o Brasil Ele é igual tarde da multa, ou Ele é o elice moderno Cê vai dar multa hoje, sabe aonde? Na porta de trás dos portões do inferno Mas só mais um caralho, meu mano Cê sabe que a Paulo vai matar Por isso que o beat vai acompanhando Cê sabe que você eu vou finalizar É isso, amiga, não é verdade, mano Vai, vai as fostes, mano Que triste o filme aí, meu filho é o time de ver, tá ligado Fazer isso mesmo Fazer isso mesmo, faz qualquer coisa que tá tudo sem Fazer isso, faze coisa de pafala aqui, meu filho é o time de ver Traste de rima, barulho, para a vilagem Volpe Barulho pra palo Barulho pra palo Pra palo, pra palo